Olá pessoal, começando mais um vídeo por aqui. Já comecei fazendo a cabina aqui, hoje eu vou tentar limpar essa área e plantar algumas coisas. Hoje o sol já abriu, mas ainda está cedo, então eu vou limpar mais um pouquinho aqui e depois vou procurar lugar de sombra para trabalhar. Ó, montei terra aqui em volta da cenoura. Ó, esse aqui é o que foi capinado ontem, aí hoje eu capinei aqui. Eu estou deixando aqui em volta da abóbora sem capinar, porque a abóbora vai enroscando aqui nos matos e se eu tirar vai atrapalhar o desenvolvimento dela. Então eu deixei assim, olha. Capinei por ali e já estou chegando lá em cima. Ó. Dei uma paradinha agora, fiz um lanche, descansei. Agora eu vou pegar para fazer essa parte aqui, ó. Então eu vou pegar aqui. Tchau. Tchau. Música Música O dia hoje está excelente para fazer esse trabalho Quando está nublado, não está sol e não está chovendo Está perfeito E a terra está molhada Ontem a noite veio bastante, ontem passou o dia só se aviscando Mas a noite não veio bastante, então a terra está bastante molhada Está ótimo para fazer a capina Quando está assim o serviço rende Gente, capinar para mim é muito satisfatório, eu gosto muito Quando o capim está muito grande e dá bastante trabalho Não é muito prazeroso não Mas é tranquilo Mas assim, eu acho muito bom Uma delícia fazer esse trabalho A perfeição, olha, vai saindo todinho Soltinho Aqui tem um pé de hora planado Estava escondido no meio dos matos A piora planado aqui Aquele da flor rosa Tem no vaso lá em casa Ele trouxe um mudinho Eu coloquei uma mudinha no terreno lá embaixo também Mas ela não está se desenvolvendo bem não Porque lá eu não molho com frequência A que tempo que eu venho o molho? É, tipo, faz uma limpeza Faz uma capina Você tem que tirar o maço Deixar ele em um canto Porque se ele ficar misturado E se chover Rebrota tudo Então você tem que tirar tudo Você pode até usar ele depois Mas tem que esperar secar primeiro Esse mapa dá muito trabalho pra tirar Olha, ontem eu limpei essa área E lá no milho E hoje eu limpei aqui, olha Limpei essa área aqui Deixei em volta das abóboras Sem tirar o mato Porque ela fica meio enroscadinha no mato Aí eu achei melhor não mexer Deixei assim E aí eu vou fazer o plantio agora Vou ver o que tem lá dentro De semente E vou plantar Olha gente Muita semente que tem ali Eu vou comendo as coisas E vou guardando as sementes todas na geladeira Olha, tem semente de tomatinho De pimentão amarelo De abóbora Ali em aqueles potes tem mamão Aqui é amendoim Debolei esse amendoim agora pra plantar E tem várias sementes aqui de saquinho, olha Vou plantar alguma coisa aqui Dessas sementes Vou começar pelo amendoim Desse espaço aqui do meio Eu vou plantar um amendoim Parece que está louco Ela está escura Está bem fofa Amendoim gosta de terra fofa Olha só Amém. Tudo plantado. O tomate, eu só vou jogar a semente por aqui, olha. Esse tomate, ele gosta de nascer espontaneamente. Vou dar uma vidazinha a ele, né? Vou levar por aqui. Vou aproveitar esse mesmo cantinho. Vou colocar essa cebolinha. Cebolinha que eu usei. Aí aproveitei pra plantar. Vou plantar ali do lado do coentro. E também, então, vou espalhar por aqui. Vou espalhar por aqui. Vou pegar um pouquinho de esterco, esterco bovino. Vamos lá. E aí Tchau, tchau. 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 Encontrei semente de melancia baby, vou jogar por aqui também. Tem também essa pimenta aqui, olha. Essa pimenta ela dá um gosto bom na comida, mas não arde. Vou plantar tudo por aqui. Tchau. 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 alecrim e levístico. Vou plantar só esses três. Coloquei bem a terra. 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 Tchau, tchau. Tchau, tudo plantadinho. Aqui é abo capinado, semente plantada, amendoim plantado, aí em cima mais semente plantada. E onde deu para limpar, eu limpei. Bem, minha gente, estou chegando ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Pedir para você se inscrever no canal e dar um like. Muito obrigada e até o próximo vídeo.